Xande, 70 anos de emancipação política à cidade de Cocal da Estação, que é o estado do Piauí. Receber você, um artista nacional, é uma alegria muito grande para a nossa cidade. Sua mensagem a todo o povo do Piauí, especialmente aqui à cidade de Cocal da Estação. Ah, para mim também. Estou muito feliz aqui em Cocal. Cocal é uma cidade que eu considero como um polo. Tem gente do Maranhão, tem gente do Ceará aqui também, tem gente do Piauí inteiro. Estou muito feliz. É uma festa grandiosa, para mostrar que o Piauí também sabe fazer festa. É uma cidade do interior do Piauí, não é a capital. Tem uma multidão. Até me assustei quando cheguei, eu pensei que tinha menos gente. E estou feliz de estar aqui. 70 anos, não é para qualquer um. Queria parabenizar toda a organização por poder fazer uma festa em uma cidade do interior com esse porte. Eu acho que o estado ganha, o vendedor ganha, todo mundo ganha com isso aqui. O prefeito Rubens recebeu hoje uma pesquisa. Ele tem 85% de aprovação da cidade de Cocal. E trouxe você. Há muitos dias que ele fala. Xande, do Aguinho Forró, divulgou em todas as redes sociais, nos meios de comunicação do Piauí. Como se sente você? A pauta eu vou entrar em transferir meu título para cá, para voltar nesse homem já. Eu conheci, conversei com ele 5 minutos, o cara é uma figura. Você nota quando a pessoa é do bem, só há para conversar. Eu acho que não conheço ele a fundo, mas sei que ele é um cara trabalhador. Quando a gente vem fazer show em algumas cidades, as pessoas falam bem do prefeito. E quando fala bem, porque é difícil falar. E quando fala bem, porque ela é do bem mesmo. Então, o pouco que eu conversei com ele aqui, já estou com vontade de vir voltar aqui, já nele. Finalizando, Xande, uma mensagem para os seus fãs que estão aqui de outros estados do Brasil e aqui da nossa região. Agradecer a galera do Cocal, parabéns por os 70 anos. E se Deus quiser, próximo ano ou então outra festa, a gente vai estar aqui em breve. A galera do Cocal. Obrigado, Rubens. Estamos juntos. E você foi... A minha vida... A pior... Respeito o Piauí, menina! Eu vou te dar uma fenda e saco de boas Eu vou te dar uma fenda e saco de boas Eu vou te dar uma fenda e saco de boas